Eu acho que também é uma jogada de marketing apoiar um cara que foi cancelado. Eu acho que o potencial que tu vai ter de retorno, eu acho, falando na minha cabeça, que eu não sei se é. Eu também acho, mas não acho que isso é claro pras pessoas, entendeu? Não é, por isso que um cara tinha que bancar, um cara, e aí as coisas iam começar a caminhar melhor, mas... Que é o que o Elon Musk tá fazendo com o Twitter, né? É, mas... Ele tá bancando. Ele tá bancando, talvez seja uma mudança. É. Imagina se que daqui a pouco o Twitter tem vídeo, mano. Mas já tem, não tem? Posso botar vídeo lá? Pode, mas é dois minutos, um minuto no máximo. E não monetiza, entendeu? Imagina o Twitter virando uma plataforma de vídeos com monetização legal, entendeu? E que o dono é um maluco igual o Elon Musk, que fala que tem que ter liberdade de expressão e não vai tirar a monetização de ninguém. Já é um... Sim. Já é um passo em direção a isso que você tá falando aí. É, esse é do caralho. Mas qual é o lance dele de comprar o Twitter? O que ele comprou? 10% não foi? Não, ele comprou tudo. Tudo? É dele? É dele, ele vai ser o CEO, inclusive. Ah, inclusive por isso que eu vi uns tweets de uma jornalista, uma política norte-americana, que ela começou a testar pra ver se tava funcionando mesmo. Ela começou a falar um monte de coisa que normalmente seria censurada e os tweets ficaram lá. Então ele já começou, já tá, já aplicou. Mais ou menos, né? Porque ele não ainda tem, ele não tem controle da empresa ainda. Tipo, ainda, o deal foi fechado, os acionistas do Twitter aceitaram, então é pra ele virar. Só que pra ele virar realmente tem que passar por um monte de instituição americana financeira pra aprovar o deal, pra aprovar o negócio. E depois que aprovar, que isso vai acontecer só no final do ano, aí ele vai ter realmente controle, vai poder pôr quem ele quiser, vai virar CEO, vai poder mexer no algoritmo, entendeu? É interessante. Eu vi muita resistência, né? Muita gente revoltada por ele ter comprado o Twitter. Não, que absurdo, um bilionário ser dono do Twitter. Mano, o que você acha que era dono do Twitter, né? Eu acho que era um pobretão antes, caralho. Eu acho que era o Zezinho na esquina que era. Bilionários não deveriam existir. Você viu essa frase? Eu vi muito. O que você sabe é que antes o dono também era um bilionário do Twitter, que tu gostava antes. Sim. Não, pô, ele podia ter usado essa grana pra acabar com a fome no mundo seis vezes. Ah, isso eu vi também um tweet do cara falando, tipo... A grana que ele usou pra comprar o Twitter, ele podia acabar com a fome na África. Aí no final ele botou, bilionários não deviam existir. Tá bom, mas se ele não existisse, não ia ter o cara que podia salvar a África, de acordo com a tua lógica. Sim, exato. E não dá pra, não é assim, não é fácil. Não é só jogar 50 bilhões na África que você salva a África. Não é isso, a vida não é simples assim. Mano, tem um negócio que ele falou que... Tá, me diz o que a gente vai comprar com essa grana que eu dou. Não tem esse negócio? Tem, tem, tem. E aí ninguém falou nada. Ele falou pra ONU, falou ONU, se você me disser que... É que o número era 6 bilhões de dólares e acabava com a fome no mundo. Aí ele falou, ONU, se você conseguir provar pra mim que com 6 bilhões de dólares eu vou acabar com a fome no mundo. Se mostrar aonde vai esse dinheiro e como vai ser feito, tudo bonitinho. Eu dou 6 bilhões de dólares. Nada. Fada, porque não é, não é dinheiro. Não é pra acabar com a fome. Tipo, pensa. Não é só ter dinheiro. Não é só comprar um monte de alimento, tá ligado? Como que esse alimento chega nas pessoas? Como que chega todo dia nas pessoas? Como que chega nas pessoas que estão numa vila, numa aldeia na África, sem internet, sem luz, sem saneamento, sem estrada, sem porra nenhuma. Como essa comida chega lá todo dia pra esses caras? Não é só comprar um monte de comida que tá pronto, que é isso. Você tem que fazer todo um sistema de distribuição fudido, que é só impossível. Mas dentro desses 6 bilhões não tá essa estrutura toda também? Comprar uns trens, uns negócios pra mandar pra lá? Não tá. Não tá. 6 bilhões é só de comida mesmo. Fora a infraestrutura. Eu acho que é essa a lógica que eles fazem. Tipo, com 6 bilhões dá pra comprar comida pra todo mundo. Tá. Mas e aí, como que a comida chega na pessoa? Tá ligado? Foi interessante a reação contra um cara que propõe mais liberdade. Isso é uma loucura. Como é que tu consegue ser contra isso? Por que as pessoas são contra isso? Tu vai poder falar o que tu quiser. Eu também vou. Já vou poder discutir. Ninguém vai tirar, pagar minha conta. Não, porque isso aí vai causar que grupos de pessoas más comecem a falar coisas más e elas vão influenciar as pessoas. E todo mundo vai virar mal. É sempre um pessimismo. É maior que o meu. É incrível. Caralho, é um pessimismo muito grande. Que vai virar o quarto Reich em qualquer momento isso vai acontecer. Se as pessoas poderem falar o que elas pensam. Isso, caralho. É muito louco. Como se essas pessoas não estivessem já aí se reunindo e falando as paradas que elas querem. Tu só não tá vendo. Exato. Tu só tá sendo enganado, na verdade. Porque se alguém falar uma parada que vai te ofender, o Twitter vai apagar. Então tu não vai nem ver. Tu não vai saber quem é essa pessoa. Tu tá sendo protegido de nada, na verdade. Você tá sendo protegido da verdade. Da realidade. Da realidade. Que proteção de bosta. É. Você prefere viver uma mentira confortável. É isso que as pessoas... As pessoas preferem viver uma mentira confortável do que viver na realidade cruel. E aí, a gente entra naquele argumento lá, né? Que é melhor deixar as pessoas falarem. Pra tu poder saber quem elas são. E tu pode escolher se associar ou não com ela. Sim. E tu pode saber quem é esse cara. Hoje eu não sei quem são os caras. Não seria muito melhor você saber. Ó, aquele bairro tem um monte de nazista. Que eu vejo aqueles no Instagram falando um monte de coisa. É um bairro de nazista. Não vou mudar pra lá. E eu acho que também fica até mais fácil de monitorar os caras. Saber o que eles estão fazendo. Se eles estão preparando alguma coisa ou não. Agora eu não sei quem são os caras. Não sei como monitorar eles. E aí, põe um desplaudi, um monte de bomba num lugar. E aí, ele falou... Nossa, como que a gente não viu isso acontecer? Porque tu censurou o Twitter dele, cara. É, porque ele é um idiota que ia falar o que ia fazer. Ele ia postar um vlog no YouTube. Exato. Mostrando as bombas sendo feitas. E tu censurou o cara. E agora eu não sei quem ele é. Exato, exato. Deixa o cara falar. Pois é. E aí, se alguém fala que tem que deixar o cara falar, acaba com a vida dele. É, não. O teu caso é o exemplo... Tu serviu de exemplo pro teu próprio argumento. Foi um caso muito interessante. Ele se retroalimentou. Sim. O teu argumento é que a gente não pode proibir as pessoas de falar isso. Porque dá margem pro Estado perseguir pessoas que não são aquilo. E foi o que aconteceu contigo. Foi exatamente o mesmo negócio que a gente tava falando. Pois é. Mas as pessoas não enxergam isso, né? Algumas pessoas enxergam, né? Tchau, tchau.